Pronto, estamos online galera, esse vai ser o Minecraft que a gente vai fazer a nossa primeira fase, então a gente vai atender aos pedidos, só pra ver o mapa aí, tem um templo aqui ó, por aqui que a gente ainda não foi, mas eu vou, não sei se vai dar pra ir hoje, hoje tem algumas coisas pra fazer, deixa eu dar uma olhada no roteiro aqui, farm de cacto, abrir o mapa, ferramentas de diamante, silo, casa das porções, vamos ver se dá pra fazer tudo né, pra falar nisso tem uma atualizaçãozinha básica aqui no silo que a gente fez, enquanto a galera vai entrando eu vou mostrando já algumas coisas aí, porque tem gente que vê a live depois que ela tá no canal né, então de qualquer forma vale a pena, eu subi mais um pouquinho aqui, eu ainda vou fazer muita coisa aqui dentro galera, e eu tô pensando em colocar só tapete branco aqui hein, ó, aqui eu coloquei beterraba, aqui a sopa né, de beterraba já deu pra encher, e aqui os grãos, quando eu encher isso aqui, aí a farm de beterraba que fica lá naquela ponta ali, farm não né, a plantação, vai pra outro lugar, pra não ficar lagando o mapa, Nathan seja bem vindo, Nathan foi o primeiro a entrar aí, né, cacto, melancia, abóbora, maçã, carne podre, tudo que for comida né, os cogumelos, o trigo, o pão, a semente de trigo, a batata assada, batata normal e batata podre né, cenoura, já temos também, é, cana de açúcar, açúcar, a carne, o bife né, assado e cru, costeleta de porco assado e crua, frango, assado, cru e o ovo da galinha, balde de leite, e as frutas vermelhas, por enquanto é isso que a gente trouxe, eu vou trazer aos poucos, tá galera, só pra poder ir mostrando pra vocês mesmo, deixa eu ver, ó, pra quem ainda não conhece, deixa eu mostrar aqui, a noção, o lugar onde vai ser a casa das poções, aqui no centro tá o nosso, nosso talão de baús né, alguns mais importantes, aqui na lateral direita, eu coloquei a casa dos encantamentos, já tá até decorada e tal, tá bacana, todos, cada um dos encantamentos que a gente já descobriu, tá por aqui, e aqui eu coloquei os livros híbridos, são os livros que tem mais de um, são três baús né, os livros que tem mais de um encantamento, coloquei um camalhido lá de fora, pra sempre que eu precisar dormir, eu não ter que sair correndo pra algum canto, e nessa parte aqui é que eu vou colocar a questão das poções, eu vou ver se eu coloco mais alguns estantes de, estante não, como é que chama? Suporte de poção, né, tem alguns, algumas pias aqui também, com água, depois eu vou colocar mais, eu vou fazer uma decoração bacana, completa, Nathan, você tem muita coisa, ainda bem, cara, mas também já tô, o que, quase um mês já, né, fazendo live aqui duas vezes por semana, é, já deu pra conseguir coisa pra caramba, pra quem não conhece ainda, esse aqui foi, são os baús que resultaram da nossa floresta, né, ó, já tem bastante coisa, aí esse de baixo aqui não vai ter muita coisa, né, porque eu ainda não plantei, carvalho escuro, mas acho que eu já tenho aqui, ó, muda de aberto e muda de acar, senão de carvalho ainda não tem, mas ali na frente tem, se eu quiser pegar tá tranquilo, aqui o nosso baú de carvalho e aqui o nosso baú de bétula, aqui a gente tem a plantação de melancia, daqui a pouco eu vou colher, aqui a de cacto, é onde eu vou fazer a nossa primeira farm, eu já coloquei separado assim, depois eu vou explicar porque que tá separado dessa forma, e porque tem essa terra aqui do lado, porque eu vou colocar água e tal, tem que conter, aqui nossa plantação de fungo do neber, né, ou verruga do submundo, aí chame como você quiser, aqui eu coloquei os baús pra assar os itens, aqui mais algumas coisas pra poder fazer, aqui eu tô plantando vinha, já deu pra perceber, né, a gente vai colhendo e colocando nesse baú aqui, ó, tem sempre a composteira, né, onde tiver a composteira do lado, é porque o item que tá aqui, eu posso usar aqui pra poder farmar, aqui os objetivos do canal, galera que acompanha aí já sabe, que é o nosso mapa principal, e aqui ele também, só que mais com zoom maior na nossa vila, ainda tem que mudar isso aqui? calma aí, calma aí, deixa eu colocar essas coisas aqui, já que eu não vou usar exatamente agora, posso colocar aqui em cima, né, esse de cima aqui que eu vou ter que atualizar, pronto, atualizou, acho que esse aqui também vai precisar, é só uma coisinha de nada, quase, quase nada, esse daqui, vamos ver, não precisou atualizar, e esse daqui, também não precisou não. No mapa grande não deu pra mudar nada significativamente pra poder ter que atualizar, né, aqui a nossa plantação de beterraba, aqui a de frutas vermelhas doces, aliás, é com essa fruta aqui que a gente pega a raposa, quem não sabia, aqui a nossa criação de galinha, eu não tô investindo nela por enquanto, porque é só de vaca que eu tô investindo por enquanto. Vamos lá, aqui a nossa criação de porco, também tá pequena por enquanto, aqui plantação de cenoura, aqui do lado de batata, lembrando que no silo que eu mostrei pra vocês no início tem tudo, né, aqui a nossa criação de ovelhas, tem algumas interessantes aqui, ó, esse aqui eu errei o nome, tem que ser o D maiúsculo, ó, a Jeb fica brilhando o nome, se você colocar Grum ou Dnerbone com D maiúsculo, elas ficam de cabeça pra baixo, no coelhos, é, toast, se você botar também tem alguma coisa interessante, é, aqui eu botei verde porque eu tava precisando de tapete verde pra fazer um teste, só que não ficou legal, e eu vou colocar tudo de tapete branco no silo, pelo menos por enquanto, só até se eu ver que ficou estranho, depois eu tiro, mas por enquanto eu vou colocar o tapete branco, aqui a nossa plantação de trigo, já tá até boa pra fazer a colheita, aqui de abóbora, e aqui é o nosso gado que eu tô criando pra poder pegar depois, de vez em quando ele laga, né, aqui a nossa plantação de cana, eu ainda não tenho o bambu, galera, o bioma de jungle é muito complicado de achar, aqui pra quem ainda não viu, a nossa plantação de alga, e aqui que a gente pensa também, ó, baiaco, concha, peixe tropical, é, bacalhau, aqui as algas, né, o de cima é o cru, e debaixo é o assado, e aqui o salmão, né, e aqui as notas, varas de pesca, tudo isso aqui, galera, 100% eu pesquei, tá, inclusive essa vara aqui que é a melhor que a gente tem, ó, já tô aqui, já vou dormir aqui mesmo, tem muita coisa pra gente fazer, já tá, deixa eu ver a sua skin, olha o tanto de varca, é verdade, você pode ver a skin, se você entrar, cara, na PSN lá, dá pra ver, ou na Microsoft, dá pra ver a minha skin, bom, vamos começar já alterando isso aqui, depois eu quero ver se eu vou tirar o verde, né, e aí depois eu posso colocar tranquilo os outros. Ah, vou ter que tirar essa cama daqui também. Depois eu, não sei se eu vou colocar ela embaixo, ah não, isso aqui, ué, isso aqui não é... Ah, isso aqui é a lã, eu vou tirar essa lã aqui. Eu vou colocar a lã branca embaixo. Vamos lá, vou pegar do outro lado também, vou tirar essa cama daqui por enquanto, daqui a pouco eu boto tudo de volta, galera. Aqui também, ó, vou botar a lã branca. Aqui é a entrada, né, como o verde não ficou tão legal quanto eu imaginei, aí daqui a pouco eu boto as portas de volta. É porque quando eu tiro, né, a porta sai. Ah, lá do outro não saiu, ou será que saiu? Eu nem olhei. Vamos lá, hein, galera. Dando like aí na live, compartilhando o link nas redes sociais, que é pra galera poder entrar e se divertir também com vocês. Ah, as portas estão aqui, ó. Deixa eu levar a lã. Eu tô cheio de item aqui pra poder fazer a farm de cacto. Já, já eu faço, galera. Vai ser a primeira farm aqui do canal. Eu vou fazer e já vou ensinar pra vocês como é que é. Não, não, era aqui. Ah, era aqui sim, a porta era aqui, ui. Aqui tava aberto, pareceu que era mais pra dentro, mas era ali sim. Vamos fechar a porta, e aí aqui a gente abre de novo. Beleza, agora vamos colocar o tapete branco. Eu fiz isso aqui tudo assim pra poder parecer meio... Dá um ar mais medieval, né, só que... Ih, o tapete branco só pega pra fora aqui, ó. Será que não é melhor então sem tapete? Acho que eu vou fazer sem tapete, então. É, mas tem que ser assim mesmo. Eu vou ter que tirar essa lã branca. Porque não tem nada a ver, né? A entrada pode ser de... De madeira mesmo, né? Tá, agora onde é que eu vou colocar a cama? Seria bom... Daria pra colocar aqui, né? Aqui nesse centro eu vou ter que fechar, tá muito esquisito. Porque é uma iluminação, né, mas não precisa ficar aparente. Aí depois, de qualquer forma, eu posso mudar e fazer outra coisa diferente. Eu vou pegar madeira então, isso aqui não ficou legal, não. Vamos lá, tirar a porta também. É, vai ser de madeira. Isso aqui... Não era pra ter quebrado, né, mas... Enfim, depois eu vou repensar aquilo ali. É, então o chão vai ficar original. E aí eu vou trazer madeira pra colocar ali. Vamos lá, devolver a lã. Esperando a galera entrar aí pra poder começar a ensinar a fazer a farm de cactos. Mas só que a maioria de vocês já sabe, né? Vai ser simples. Aliás, eu vou ensinar e aprender também, né? Marcos, pronunciado. Cycle faz um vídeo tentando encontrar bambu. Caramba, você não viu a última live, não? Foram mais de cinco horas tentando encontrar bambu. Tem um lotal do Maniatras lá, mas ele não funciona. Não tem nada a ver com o meu mapa. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui. Agora eu vou pegar madeira. Podia ser pedregulho também, né? É, vamos fazer de pedregulho então? Um pedregulho normal e um com musgo. Então eu vou precisar de dois de cada um. Não vou pegar mais do que eu preciso. Só dois mesmo já dá. Com musgo ainda tem um pouco. Mas por isso que eu tô pegando vinha, pra poder fazer pedregulho com musgo, galera. Dois, ok. Vamos lá. Só fazer o chão e colocar as portas. Já já eu vou começar a fazer a farm, galera. Beleza, agora eu já posso colocar a porta. Fechou. Ali eu tenho que achar outra coisa pra colocar, né? Mas eu vou ter que iluminar aqui no meio, de alguma forma. Só que eles não precisam ficar todos concentrados aqui, né? Ainda bem que aqui tem toque de seda. Eu vou pegar e vou ver um outro lugar. Eu preciso de mais... É, vou precisar de quatro mesmo. Vou tirar essa madeira daqui. Vamos colocar um aqui. Essa madeira vem pra cá. Um no meio, com certeza eu vou ter que ter. Vamos tirar essa daqui. Ih, o que mais? O que mais? Ah tá, eu tenho que pegar mais uma pedra de glowstone. É porque a outra eu detonei. Ah, tá aqui. Eu coloco nos baús perto do portal do Nether, porque é lá que eu consigo, né? A glowstone. Só uma é o suficiente. Ih, caramba. Vamos lá. Já já vou começar a farm, galera. Tô só esperando o pessoal entrar aí. Com o pedregulho fica bonito. Também achei, ô, Nathan. Também acho que com o pedregulho fica melhor. Só que eu vou ter que iluminar isso aqui de algum jeito, né? Então, já viu. O preto vai ficar esquisito. O verde também ficou muito esquisito. O branco, sei lá. A gente pode colocar só pra tampar. Vai ficar estranho, né? Mas eu vou lá. Vou pegar quatro. Tem que colher esse trigo aqui. Vamos lá. Quatro é o suficiente. Cinco, quatro. Não vou pegar nada mais do que o necessário, não. O extraordinário é demais. Sete pessoas online, sejam todos muito bem-vindos, galera. Vamos dando like aí pra ajudar o canal. A ser divulgado cada vez mais. Quanto melhor for a nossa estrutura aqui do canal, mais lives a gente vai poder trazer pra vocês, galera. Então, por enquanto, tá assim. Depois eu vou subir mais. E vai ser uma parte de rocha e uma outra parte mais pra cima de madeira. E fechando com um telhado de... De tijolo. E por falar em telhado de tijolo, eu preciso botar pra queimar mais argila pra poder fazer mais tijolos. Tijolos. Vamos lá. Aqui a argila. Ah, tem bastante. Eu achei que eu ia ter que pegar mais. Os quatro aqui. Quatro packs tá bom. Aí quando eu tiver o... O tijolo, dá pra fazer o bloco. Vamos colocar aqui... Eu já vou começar, hein, galera. A fazer a farm. Aí a galera que entrar depois, é só atrasar um pouquinho o vídeo e dar uma olhada. Pra ver como é que eu fiz. Olha a ovelha aqui. Subindo na minha cama, rapaz. Bom, primeiro eu vou ter que tirar essas coisas daqui, né. Ó, já veio um bone meu já. Mantação de cacto. Deixa eu ver quanto que tem disso aqui. Beleza. E disso... Sobrou um espaço. A baú eu já tenho aqui, vai dar certinho. Vamos lá. Essa terra vai ficar em aberto aqui. Até eu conseguir... Pegar outra coisa, deixa eu ver. Deixa eu vir pra cá pra ele não pegar a terra assim que eu tirar. Cadê o baú? Será que se ele ficar voltado pra cá, ele pega? Vamos lá, vai ter um funil pra cada um baú duplo desses. Agora... Calma aí, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Funil. Porque aí o item vai vir pra cá. O funil vai pegar e vai jogar no baú. Beleza. Acho que é mais ou menos isso. Tá. Olha só, galera, como é que tá. Eu coloquei um de espaço pra cada um, tá? Tem que ter areia, porque o cacto só nasce em cima da areia. Então tem um de espaço pra cada um, tanto na lateral, tanto na horizontal, quanto na vertical, né? Ah, enfim, vocês entenderam. Botei os funis todos virados pros baús duplos. Depois eu vou jogar um item lá e vou ver se tá funcionando. Tá ficando de noite. Vamos ver.